Amanhã, viu? E olha só, um empresário foi preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de torturar o empregado. A vítima, que ficou com inúmeros hematomas, disse que levou socos, chutes e pauladas. A Danusa tá de volta? Danusa, esse empresário explicou por que ele fez isso? Camila, olha só que história absurda. Esse empresário, ele suspeitou que esse funcionário dele teria furtado 8 mil reais de uma estante ali da casa dele. Ele, então, chamou esse funcionário, dois funcionários, na verdade, esse que apanhou e um outro. E falou quem foi que pegou o meu dinheiro, né? Eles negaram a situação e foram embora. Foi aí que esse patrão chamou esse homem novamente pra casa dele pra conversar. Foi aí, então, que teria acontecido essa sessão de tortura. E olha só, por volta das três da tarde do sábado, esse patrão foi até a delegacia pra fazer um BO contra o funcionário, falando aí do furto desses 8 mil reais. Às dez da noite, quem foi pra delegacia fazer o BO foi o funcionário. Por quê? Ele disse que o patrão chamou ele pra ir pra casa dele, pra conversar, pra falar sobre esse dinheiro. Quando ele chegou lá, ele foi recebido já com tapas, socos, pontapés, enfim, ele foi agredido até com uma barra de ferro. Ele disse que ficou sendo torturado por quatro horas, até que chegou o momento em que esse patrão teria molhado esse homem, pegou um fio elétrico colocado na parede e falado, se você não confessar, eu vou te matar. Foi aí, então, que ele disse que confessou porque não aguentava mais apanhar, Camila. Quando ele confessou, o patrão, então, fez ele trocar de roupa e falou, vamos na sua casa pegar o dinheiro de volta. Quando o rapaz chegou na casa dele, ele negou novamente o furto, disse que não tinha pego esse dinheiro. Foi aí que o patrão falou, te dou tantas horas pra você me devolver essa grana, pra você me devolver esse dinheiro e foi embora. Esse homem, então, ligou pro irmão dele e os dois foram juntos na delegacia. Chegando no local, os policiais verificaram que as agressões eram, sim, muito graves e foram até a casa do patrão, onde ele foi preso, Camila. Que situação, né? Agora fica aí, ele tá preso, as investigações continuam pra saber quem pegou esse dinheiro e o que vai acontecer com esse homem que torturou o outro e confessou esse crime. Camila. Obrigada, Danuzzi. A gente continua acompanhando essa história absurda, viu? E o...